Olá pessoal, tudo bem? Quem já me conhece, aqui é Mago dos Mistérios. E bem-vindo ao canal. O que eu venho trazer para vocês? O meu contato está aqui embaixo na descrição do vídeo e no título do vídeo. E na capa do vídeo. Tá bom, gente? Vamos prestar atenção. Então, o Mago, eu, Mago dos Mistérios, estou consagrando anéis de Salomão, masculino e feminino. Essa consagração é na alta magia com a divindade lúcida. Para que serve um anel de Salomão? Proteção e prosperidade. Que no momento que eu tenho uma proteção, o mal não vai te atingir para trancar os teus caminhos. Teus caminhos estarão abertos para o teu sucesso. O anel de Salomão é de cor e prata, masculino e feminino. Interessados? Só chamar no WhatsApp. O Mago também está consagrando guias espirituais de Orixá e de Exu, de acordo com o teu interesse. Essas guias espirituais, elas são consagradas com sacrifícios de animais. Niveladas. Tudo entregue na porta da sua casa. Interessados em comprar o anel de Salomão. Interessados em comprar guias espirituais consagradas para a sua proteção. É só chamar no WhatsApp. Também estou consagrando tarot. Cartas de tarot. Para quê? Para você fazer sua leitura. Lembre-se. O tarot tem que ter alguém para responder ele. Não é só comprar o tarot, abrir e sair jogando. Tem que ser consagrado. Também estou vendendo tarot consagrado. Interessados? Só chamar aqui no WhatsApp do Mago dos Mistérios. Forte axé a todos. Daí. Beleza? A beleza passou longe. Mas a gente continua tendo três. Eu sou o Mago dos Mistérios. E bem-vindo ao canal Mago dos Mistérios. Se você for novo aqui e gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar, comentar e blá, blá, blá. Se o conteúdo ainda não for de seu agrado, eu prometo que eu estou tentando melhorar. Tá bom? Não desista de olhar. Um dia, tu vai te identificar melhor e vai se inscrever. Informação é poder, gente. Não vamos esquecer disso, tá? Através de uma informação que tu vai tomar uma decisão. Fazer uma escolha. Informação mal dada, consequências negativas. As tuas escolhas serão mal sucedidas. Mas é isso que eu vim falar, mano. Meu contato está aqui embaixo na descrição do vídeo, no título do vídeo, na capa do vídeo, no tabirante do vídeo. E é isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, Existe uma anarquia no mundo espiritual. Existe uma anarquia de comando. Assim como existe uma anarquia no plano terreno de comando, de leis, de regras. Existe no plano espiritual. A nossa sociedade é um reflexo de tudo que existe no plano espiritual. Só que a diferença é que no plano espiritual funciona melhor. No plano espiritual não existe privilégios. no plano espiritual não existe influência. É o preto no branco é o que é e sem contestação e sem quebrar as regras, sem quebrar o comando. Já no plano físico, nosso plano aqui, que é um reflexo imperfeito do plano espiritual, existe privilégios, quebra de regras, porque a lei e as regras no plano físico não se aplica a todos. Principalmente na área política. A que se faz é a que se paga. Depende. Depende dos teus privilégios. Depende da tua posição social. Depende o teu dinheiro. É. O dinheiro é uma moeda que tem muito poder sobre tudo. No plano físico, não no plano espiritual. Já no plano espiritual, esses privilégios, essa quebra de comando, essa quebra de poder não existe. Por exemplo, existe a anarquia, tá? Vou dar uma explicadinha aqui para vocês entenderem. Da alma à divindade. Então, isso aí é um degrau de anarquia de comando. por exemplo, o Egum, tá? Ele trabalha o Exu. É fato. A anarquia de comando. Por quê? Porque o Exu está um degrau acima na evolução do Egum. o Exu, dependendo a linha de magia, se é na magia de umbanda, ele responde ao caboclo. Por quê? Porque o caboclo está um degrau acima da evolução dele. O caboclo responde ao Orixá. Está muito acima da anarquia de comando. Então, tu viu? Do Egum ao Exu. Do Exu ao caboclo. Do caboclo ao Orixá. Essa é uma anarquia de comando. E funciona. Funciona perfeitamente. A linha do Orixá só vai para cima os anjos, os arcângelos, os serafim, os querubim. Então, tudo é uma anarquia de comando até chegar à divindade. Ah, mas o caboclo, o Exu, o Orixá, ele tem egun, também tem egun, que trabalha para eles. Toda entidade tem os seus eguns. Só o mestre que não. Quem representa o mestre que é o pússia são os anjos negros ou os anjos das sombras que trabalha sobre o comando o mestre não tem eguns. Então, tem aquela anarquia de comando. Por exemplo, vamos botar na Kimbada Lusferiana. Tem um. Aqui, toda Kimbada Lusferiana tem o Exu. O Exu tem o seu eguns. Só que o Exu de Kimbada Lusferiana não tem caboto, não tem guia. Ele responde diretamente a quem? Aos anjos negros. E os anjos negros respondem a quem? A Lusferiana. Então, essa é uma anarquia de comando. Por exemplo, quando faz um trabalho para o mestre, Lusferian. Não vai ser Lusferian que vai executar diretamente o seu trabalho. Ele vai comandar alguém. E esse alguém vai executar se for aceito o teu ritual. Então, essa é uma anarquia de comando. E funciona. Não tem ali, na anarquia de comando espiritual, não existe, gente, privilégios. Se um Exu errou, ele vai ser responsabilizado pelo anjo dele. Se o anjo negro errou, ele vai ser responsabilizado e vai ser cobrado pelo mestre do perder. Na vida humana, não é assim que funciona, não, gente. Não funciona assim, não. É totalmente diferente. Existem os privilégios. No mundo espiritual, não tem privilégios. Então, existe aquela hierarquia de comando, aquela hierarquia de autoridades e de poder sobre uma entidade sobre a outra. E existe um respeito e uma doutrina muito bonita. Por exemplo, o Exu pegou um trabalho e mandou o Egun dele executar. Se o Egun dele não tiver a força suficiente para executar aquele trabalho, ele vai se manifestar. Porque aquele trabalho é de responsabilidade dele, ele mandou o Egun dele, o Egun dele não está conseguindo fazer e ele vai lá, definidos. Agora, se o Egun dele errar, ele vai cobrar o Egun. Mas se o Egun precisar de ajuda, vai acontecer. A mesma coisa do Exu, o Exu vai fazer um trabalho. Se ele não conseguir executar, o Anjo Negro poderá ajudar ele, porque ele está sob o comando do Anjo Negro. ou o próprio Mestre. Então, assim funciona a religião, assim funciona a anarquia espiritual de comando. Todo mundo se respeita e todo mundo que errar vai ser punido. Até o Magista, para vocês terem noção, o Magista quando começa a patifar dentro da magia, ele é bem cobrado. patifar, eu digo assim, fez um erro, o pau pegou. A magia negra é uma faca de dois gumes, eles são muito emérgicos, não tem passar a mão por cima. É tomar lá da cá. Acertou, ótimo, me errou, se passar a mão por cima, vai errar de novo, e de novo, e de novo. É o que acontece no plano físico, errou, passou a mão por cima, aí vai de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e assim vai. Então é isso, gente, se você ficou até agora aqui, é que gostou, né? Gostou? Dá o like, compartilhe, comente, ative seu sininho. Eu não sei se é impressão minha ou aquela imagem lá se mexeu. Cara, eu tenho uma coisa para vocês, aquela imagem vive se mexendo aqui dentro. Já teve gente que saiu correndo aqui de dentro porque a imagem se mexeu. mexeu os olhos, mexeu os braços, virou, não acredita? Então vem visitar meu templo, vem fazer um ritual aqui para te ver. Fica aqui dentro uma hora, aquela imagem se mexe em muito, aquela é grandona lá. Aqui. Então é isso aí, gente, forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui do Mago dos Mistérios. Beijo!